Micael Melo agora vai participar desse giro também porque as cidades da nossa região estão em estado de alerta por conta da chuva. E ele vai explicar pra gente, trazer as atualizações dessa situação. Boa tarde pra você, Micael. Boa tarde, Kelly. Boa tarde pra quem tá acompanhando o Balanço Geral. A situação é muito preocupante em várias cidades da nossa região. Começando ali pelo Planalto Norte, por exemplo, a defesa civil dessas cidades, elas estão em alerta. Em São Bento do Sul, muito próximo aqui de Joinville, por exemplo, no centro já foram localizados dois pontos de alagamento. As equipes da Prefeitura da cidade estão prestando os atendimentos, estão de olho pra que não hajam também outros pontos também ali na cidade. Mas o que traz mais preocupação nesse momento é Jaraguá do Sul porque lá há alerta tanto de deslizamento quanto de alagamento. Esse alerta de deslizamento é pras próximas três horas. Esse alerta foi emitido pela defesa civil do Estado. Então os moradores da cidade precisam ficar em alerta, precisam ficar atentos, justamente por conta desse alerta aí nessas regiões ali próximas de morro, principalmente. Além disso, também tem a questão dos alagamentos. Porque dois rios ali do município estão com nível de água acima do normal. O rio Itapocu, por exemplo, tá com dois metros acima, um pouco mais de dois metros. Já o rio Jaraguá está com quase três metros acima do normal. Apesar disso, a defesa civil do município, que também está observando todos esses casos aí, afirma que ainda não há alagamentos. Um dos posicionamentos em torno disso é por causa de alguns investimentos que foram feitos de desastoreamento de alguns rios da cidade, ali de Jaraguá do Sul. Cerca de seis milhões de reais foram investidos para não ter esse problema desses alagamentos no município. De todo modo, essa chuva deve continuar. Quem está nos acompanhando, está vendo? Inclusive, a gente está aqui protegido, né, para não pegar essa chuva. Mas ela deve continuar ali pela manhã de quinta-feira. Então, a defesa civil, todas as autoridades, os moradores de todas as cidades da nossa região de Jaraguá do Sul, como eu falei agora, devem se manter atentos por conta tanto desses deslizamentos que estão previstos ali pelas próximas três horas, como também para as chuvas que devem continuar aí até pelo menos amanhã de quinta-feira. Agora volto ao estúdio com você, Kelly. Pois é, Mikael, vou agradecer aos dois. Vou continuar falando sobre o tempo, porque, de fato, o último dia de alerta de chuva aqui no estado é agora, né, esse dia de hoje. E, dessa vez, essa tempestade toda que tem vindo aí vai vir acompanhada de ventos fortes no litoral.